As vendas de fogos de artifícios para o São João já começaram e muitas vezes os consumidores não se atentam a informações que são fundamentais para evitar acidentes, como a validade e armazenagem dos produtos. A Blitz Fogos de Artifício, realizada pelo PROCON Lauro de Freitas, é parte da Operação Chamas do Estado da Bahia e fiscalizou todas as lojas que comercializam fogos de artifícios na cidade. Ela é pioneira em Lauro de Freitas com os órgãos municipais, que a criação do PROCON ainda vai fazer um ano, mas ela já acontece no PROCON estadual e com os órgãos estaduais há muito tempo. Hoje nós contamos aqui com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com o Corpo de Bombeiros e com o PROCON Municipal, que é o órgão criado pela Prefeita Moema Gramacho no ano de 2018. E o objetivo dessa operação é evitar que consumidores sejam lasados ou sejam, ou cumprem produtos impróprios para o consumo. Quais são os critérios que são avaliados aqui? Bem, os critérios é precificação, validade dos produtos, acondicionamento, produtos que podem e não podem ser comercializados, há exemplos das fabricações caseiras que não podem mais ser comercializadas. Seu Erivaldo conta que todos os anos compra fogos para sua neta de 4 anos e que sempre se atenta às informações contidas nos rótulos. Olho tudo, verifico tudo. A operação contou com a presença do Corpo de Bombeiros, além das Polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal. O subtenente Enéas conta a importância do Alvará e de toda a documentação para o funcionamento. Existe uma regulamentação no Estado, a Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico, Lei 12.929, de 2013, o qual obriga o comércio, as casas de comércio, terem uma segurança contra incêndio e pânico mínima para garantir o acesso das pessoas naquele local. O 10º GBM, o 10º Grupamento de Bombeiros Militar, que tem a responsabilidade territorial da cidade de Lauro de Freitas, já havia feito, levando em consideração a importância, na época, desses estabelecimentos, já havia feito essa fiscalização nesses centros comerciais. E eles têm Alvará, alguns deles, esses que nós estamos passando, eles já têm um Alvará do Corpo de Bombeiros e já têm um projeto, feito um projeto previamente de segurança contra incêndio e pânico. O gerente de uma das barracas ressalta a importância da operação. Toda fiscalização é válida, pois garante a nossa segurança e a qualidade do produto que nós estamos oferecendo aos nossos consumidores.